Salve, salve rapaziada, aqui quem tá falando é o Junimito, trazendo pra vocês mais um vídeo E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu estou aqui novamente no servidor Brasil Mobile Roleplay Também conhecido como BMRP E rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo explicativo que eu vou estar explicando sobre a minha família aqui no servidor E também sobre a opção Seja Membro, que pra quem não sabe eu desbloqueei, né? A gente desbloqueou, porque é uma coisa que é uma conquista, que não é só minha, é de vocês também Porque sem vocês não teria, então é uma conquista nossa que a gente desbloqueou o Seja Membro Então se você descer o vídeo aí embaixo do título, do lado do nome do meu canal, tem a opção ali Entrar, join, Seja Membro, ou algo do tipo assim, beleza? Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar explicando aqui por que eu criei a minha família O que aconteceu, né? Pra quem não sabe, meu nick é Junimito em Curte, tá vendo ali embaixo? Junimito em Curte Então eu sou da família Bittencourt, daí o pessoal vai perguntar, né? Então eu vou fazer esse vídeo aqui explicando sobre os benefícios do membro Sobre a família, o que aconteceu, o sair da Bittencourt, será? Então rapaziada, no vídeo de hoje eu vou explicar tudo isso daí pra vocês Porque eu sei que tem gente com dúvida Então, tá ligado, né? Editor, já solta aquela intro e bora pro vídeo Antes de mais nada, já quero pedir pra você que tá assistindo o vídeozão Deixar o like, se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito Ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal E se for possível compartilhar, eu agradeço E rapaziada, eu sei que é possível você compartilhar e convencer uma pessoa Uma única pessoa a deixar o like E aquela coisa que eu sempre digo, o vídeo pega a média de mais ou menos 100 likes Se cada uma dessas 100 pessoas chamarem mais uma pra deixar o like Ou seja, você deixa o like e chama outra pessoa pra deixar o like Convence essa pessoa a deixar o like, tá ligado? Porque eu tenho certeza que se você tem algum amigo, pelo menos, que gosta desse tipo de conteúdo Beleza? Aí o vídeo de 100 likes vai pegar 200 Vai literalmente duplicar o feedback Então faz essa boa aí pra nós, beleza? E agora, sem mais enrolação Já vou falar aqui pra vocês O vídeo vai ser dividido em 3 partes Na primeira parte eu vou estar explicando o que aconteceu com a Bittencourt Eu saí da Bittencourt O que aconteceu, né? O pessoal até pensa Você brigou com o TT, tá ligado? O pessoal pensa os negócios nada a ver Então rapaziada, eu vou estar explicando tudo certinho pra vocês E na segunda parte eu vou estar falando sobre os membros do canal E sobre os seus benefícios Tranquilo? E a terceira e última parte eu vou estar explicando sobre a família que eu criei aqui no servidor Beleza? E mano, caso você queira jogar no servidor O IP e port do servidor Vai estar aí nos comentários Nos comentários não Foi mal Vai estar na descrição, beleza? Então você procurar aí o que você acha Tem o Discord do servidor também Tem o WhatsApp comercial E chega de enrolação, né rapaziada? Então vamos lá Primeira coisa aqui que eu vou falar Juninho, o que aconteceu com a Bittencourt? Rapaziada, eu saí da Bittencourt no jogo Eu ainda sou da Bittencourt no WhatsApp Ainda sou da Bittencourt no Discord Ainda converso com o pessoal de lá Não briguei com ninguém Beleza? Então o que aconteceu? Eu só trocou minha tag no jogo Se você mandar alguma coisa aqui no chat Tá aqui Tag mito Já toma logo um spoiler Que isso aqui era só pro final do vídeo Eu vou falar aqui agora, né? Então o que aconteceu com a Bittencourt? Eu ainda tô na Bittencourt Ainda tô com o nome Bittencourt ali Juninho Bittencourt Não saí da família nem nada Tá tranquilo Não briguei com o Teteu E por que que eu tô com essa tag aqui diferente? Mano, que eu criei uma família Pro pessoal aqui do canal Mas isso daí eu vou explicar mais pra frente E eu falei com o Teteu Cheguei no PV do Teteu Eu falei assim Ou até mesmo nos vídeos E daí ele falou Que tinha como sim Que isso daí ia ser bom pro meu canal e tal E sim rapaziada Vocês ajudam querendo ou não Sem vocês eu não teria desbloqueado Se eu seja membro Eu não teria monetizado o canal, né? Porque o canal querendo ou não Ele não cresce sozinho Ele depende do pessoal que tá inscrito aí Então ele falou Tá falado rapaziada Já respondi a primeira pergunta E a segunda agora A segunda parte do vídeo É falando sobre os membros do canal E os seus benefícios Tranquilo? Então vamos lá rapaziada E eu fui bem É... Bem gente boa Digamos que assim Tá ligado? Em questão de Benefícios Tranquilo? É... Vamos lá então Eu vou tá falando que os benefícios Só deixa eu tá estacionando meu carro aqui, ó Estacionando meu Corsa rebaixado Fugo rosa aí, ó Gente, isso aqui é um Lancer Evolution Não é um Corsa rebaixado não Mas tudo bem Então vamos lá rapaziada Aqui temos um membro bronze Que é o membro mais barato do canal Que custa R$1,99 por mês Então é você que tem aquele Dinheiro assim Sobrando Que você gastou no Free Fire E não sabe onde gastar Tá ligado né mano Você vai lá e compra um membro no canal E esse aqui rapaziada Deixa eu colocar o meu boneco Pra fazer uma dancinha aqui, ó Toma Toma essa dancinha então Então vamos falar os benefícios Desse membro aqui Os benefícios são Enquete exclusivas Para membro do canal Para membros do canal E o que isso quer dizer? Na aba comunidade vai ter Algumas enquetes rolando lá Quando você virar membro Já vai ter enquete lá Então corre lá, beleza? Tem também tag exclusiva no Discord Que quando esse vídeo sair aqui Você que já era membro no canal Desde a quarta-feira Que foi quando liberou Pode estar pedindo a sua tag Que você vai estar recebendo, beleza? Citar o nome dos membros Bom, eu tento citar o nome Da maioria do pessoal Só que querendo ou não Quando alguém vira membro Chega aquela notificação E é mais fácil de citar o nome Isso aqui é um benefício Que já vem pré-definido do YouTube, beleza? Então eu falei Ah, vou deixar ele aqui E é isso Chat exclusivo para membros No Discord Você vai receber a tag E ainda vai ter um chat exclusivo Vai ter cal exclusivo Vai ter um canal exclusivo Só para quem é membro Entendeu? Então literalmente Você vai ter acesso assim É tipo falar comigo Mais fácil Digamos que assim Porque eu vou estar entrando cal lá Beleza? No canal de membros E aqui tem mais benefícios Que tem os emojis, né? As figurinhas para você estar mandando No chat do vídeo No chat da live Que por enquanto Já tem quatro emojis, beleza? Eu estou colocando aqui na tela Os quatro Que um deles é a logo do canal Outro é o Mochilinha falando Me dá dinheiro Outro é o Ademia Meu amigão E tem outro aqui Que é por isso que eu taco avião Literalmente você está lá Na live, né? Aí está fazendo aquela zoeira Esse é o mano A figurinha Vamos pôr Ademia Meu amigão Tá ligado? Do nada Mano, é muito da hora Esses emojis aqui O pessoal já estava usando Na live passada Eu curti pra caramba E vai ter mais ainda, beleza? Porque quanto mais assinante Mais emojis eu consigo colocar Beleza? Eu tenho aqui uma vaga de emojis Que ainda é pra colocar Porque com zero membros Eu consigo colocar quatro emojis Aí com acho que Dois membros Eu consigo colocar cinco emojis E assim vai indo Beleza? E temos também selos Que aparecem do lado Do seu nome Quando você faz um comentário Ou na live Ou no vídeo Que se você caçar aqui Se alguém aí for membro Comentar Vai ter um selo em volta Em volta não Do lado do nome E o selo São seis selos Beleza? Vai estar aparecendo aqui na tela Os seis também Temos ali o primeiro Que é pra quem é um novo membro Que tem aquele selo roxo Que é a logo normal do canal Então se você assinou um membro E ainda não Tipo ainda não deu um mês E você não renovou Você vai ficar com esse selo aí Depois temos um selo verde Que é o selo Pra quem tem de um A dois meses no canal Assinando Depois temos o selo amarelo Que é pra quem tem de dois meses A se eu não me engano Seis meses Assinando no canal Depois temos o laranja Que eu acho que é pra quem completa Se eu não me engano Doze meses É algo assim rapaziada É que é muito selo Eu acabo me confundindo Mas são seis selos E aí vai Quanto mais tempo Vai mudando o selo E o mais brabo de todos Que é o laranja Não laranja não Vermelho foi mal O vermelho É pra quem tem 24 meses Assinante aqui no canal Beleza Eu acho que são 24 meses o vermelho Pra vocês bloquear Aí tipo em frente Seu nome vai ficar Aquele selo ali Depois O anterior que é o rosa São doze Aí o laranja são seis O amarelo São dois meses O verde um mês E o roxo É Menos de um mês né Pra quem acabou de assinar Beleza agora Então partindo Para o próximo membro Que tem acesso A todos os outros benefícios Que eu acabei de citar Que é do membro Inferior Boguei Que é do membro Digamos que inferior Beleza Mano Mano Tem muito Benefício Literalmente Aí como eu disse Fui bem gente boa Que esse aqui é um membro Prata Que custa 5 reais por mês E O benefício a mais Que ele tem É prioridade de resposta Nos comentários Porque o que aconteceu Eu coloquei tanto benefício Ali no membro bronze Porque eu quis ser Digamos que Gente boa Como eu já tinha dito E daí Não tinha muito benefício Pra mim estar colocando Só que ainda tem mais coisas Que eu não coloquei aqui ainda Porque é surpresa né Que vocês vão saber No final do vídeo Beleza E depois tem o membro ouro Que custa 15 por mês Que tem um grupo no canal Grupo no canal não Grupo no whatsapp Somente para membros do canal E acesso a todos os outros benefícios Beleza Aí depois tem o membro diamante O membro advanced O diamante custa 30 por mês E o advanced 100 por mês Aí esses dois últimos aqui Eu não coloquei benefício a mais Porque Eu falei Mano é muito caro Então quem assinar isso aqui É pra estar ajudando o canal né Então tem acesso a todos os outros benefícios De todos os outros membros E esses dois aqui mais caros né Aí eu coloquei pra quem quiser ajudar o canal Mesmo Beleza Então Continuando rapaziada Que agora é a última parte Então rapaziada Tive que dar esse corte Porque não deu pra mim Estar finalizando a gravação ontem Quinta-feira Dia 26 do 8 Mas Hoje Sexta-feira Isso mesmo Ainda hoje Estou gravando esse pedaço aqui do vídeo Então Mas fica tranquilo Que vai sair antes das 10 Beleza Então vamos continuar aqui o vídeo Que agora é a terceira parte do vídeo Falando sobre a família Que eu criei Beleza Então Temos aqui ó É a tag né Que é Mito Beleza Tag mito mano Tá aí a tagzinha Muito da hora E essa tag aqui foram vocês Que escolheram tanto o nome da família Tanto a tag Beleza Se vocês olharem na aba Comunidade do canal Temos lá Temos lá Temos lá uma enquete Que eu fiz Para quem Para todo mundo na real Não fiz só para membro não Coloquei lá Já tem 72 votos E desse 72 86% Votou na opção Com a tag mito E o nome da família Família mito Beleza Então rapaziada Agora eu vou explicar aqui Como é que faz Para você estar entrando Na família Que de princípio Eu vou estar deixando Para quem é membro do canal Mas eu posso estar fazendo Um sorteio assim De vez em quando Ou até mesmo Tipo Em live Vídeo No discord Então fica de olho Beleza E é isso aí rapaziada Mas por enquanto O foco vai ser membro Por que? Porque na família Cabe 50 pessoas Beleza 50 pessoas É bastante gente Só que se eu colocar Todo mundo que vem na live Vai dar Uma ou duas lives Já vai estar lotada Literalmente Então Você que se tornou membro aí Já é membro do canal E quer entrar para a família Manda lá na aba Pedir tag Uma print Que você é membro do canal E que você quer a tag De família mito E também a tag de membro Beleza Que daí você vai estar ganhando Essas duas tags já E é isso aí rapaziada Não vai ter muito Tipo Não vai ter recrutamento Formulário Coisas do tipo assim Vou estar colocando De sorteio Ou Quem é membro do canal Mas como eu disse No princípio Que é agora no começo Vou estar deixando Para quem é membro do canal Aí mais para frente Posso estar fazendo sorteio De uma vaga ou outra Beleza E por enquanto Na família Temos Eu Que sou o líder A Mariazinha Que é a vice O Pingo O Matheus O Gu O Notreve E a Tamires Beleza Aí aqui tem um pessoal Que estava me ajudando A configurar Certinho lá no Discord Beleza Mas Só meio que teste Só meio que teste Porque eu não vou estar Mandando um F Anúncio Tipo A família Mito Deseja um bom dia A todos Tá ligado Ou estar mandando Mais tipo Quando tiver um sorteio Para alguma vaga Na família Algo do tipo assim Tá ligado Eventos Festas Coisas assim Ok Então rapaziada Esse foi o vídeo Não esquece de deixar o likezão Se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito Ativar o sininho Para ficar por dentro De todos os vídeos E lives No canal E muito obrigado Se você assistiu até aqui Tamo junto Valeu Falou E fui Assiste outro vídeo aí Fique com Deus Valeu Fui